Se eu vejo pra dormir eu não consigo, você sempre está comigo Em minha cama Se eu durmo, logo sonho com você, acordo novo pra te ver, te dizer que eu te amo Mas é mentira, você não está aqui Isto só me acontece, quando a noite desce e amanhece, e quando eu deito pra dormir No meu quarto eu converso com esse beijo, ninguém mais chorou e chovei Tomo banho na água fria, lembro antes e depois, imagino que nós dois, fomos felizes um dia Mas é mentira, você não está aqui Isto só me acontece, quando a noite desce e amanhece, e quando eu deito pra dormir Mas é mentira, você não está aqui Isto só me acontece, quando a noite desce e amanhece, e quando eu deito pra dormir